É uma espécie de incêndio de palavras. O fogo terá começado com a entrevista do secretário de Estado da Administração Interna a afirmar que é necessária uma reorganização das corporações dos bombeiros voluntários. Não tenho a mínima dúvida que é preciso encontrar novas fórmulas de organização, que é preciso que todo o setor também queira, ele próprio, reestruturar-se. Nós temos um mapa territorial do ponto de vista dos corpos bombeiros que não corresponde àquilo que são o mapa dos riscos em Portugal. Na maior parte dos casos encontra-se desajustada daquilo que é a realidade e daquilo que é a necessidade de resposta que precisa de dar. Jaime Soares não gostou destas afirmações e acusou mesmo Filipe Lobdávila de precipitação e falta de ética. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses considera que o governo devia dar uma vassourada na Autoridade Nacional de Proteção Civil que classificou como uma estrutura ultrapassada, burguesa e elitista. O pessoal acha que é precipitado com alguma falta de ética vir para a opinião pública, querer passar mensagens para a opinião pública. Isso é mal. É mal quando encontra um parceiro sério, disponível, colaborante que sempre o disse desde a primeira hora. E se há necessidade de reestruturar, com certeza que há nos bombeiros portugueses, Sr. Secretário de Estado, só tutela os corpos bombeiros, não tutela as associações. Mas eu dava um conselho ao Sr. Secretário de Estado. Ele que reestrutura primeiro a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Sr. Secretário de Estado, a Liga dos Bombeiros Portugueses está disponível de continuar a conversar consigo, a trabalhar consigo, com o Governo, para resolver os problemas dos bombeiros portugueses. Mas no local próprio e num momento próprio. O secretário de Estado da Administração Interna considera que o caminho não é a extinção do voluntariado nas corporações de bombeiros, mas antes a criação de um novo modelo de financiamento dos bombeiros, tendo em conta os riscos territoriais existentes no país e a prestação do serviço que é feito em cada local.